Olá, meu amigo, minha amiga, estamos novamente aqui no espaço virtual da União Espírita Cristã, meus votos de muita paz a todos e a ideia deste nosso encontro é conversar sobre a mensagem do Apocalipse de João às igrejas. É um texto que foi publicado aqui na revista Reformador de setembro deste ano e deste mês, é uma matéria que está aqui, mensagem do Apocalipse de João às igrejas, na verdade o artigo que eu escrevi e a revista achou por bem divulgá-lo. Então vamos comentar alguns aspectos desse texto. O Apocalipse de João é um texto muito instigante, ele faz uma previsão de acontecimentos, de ciclos de evolução a partir daquele momento histórico em que João estava recluso na ilha de Pátimos. João foi o único dos apóstolos de Jesus que não foi assassinado pelos perseguidores. Ele viveu até a idade bastante avançada e foi exilado na Grécia, estava nesse exílio, quando ele teve a experiência que resultou no texto que é o último texto da Bíblia, o Apocalipse. Então, João teve um desdobramento na linguagem atual dos estudos espíritas, pelo que está descrito no texto, ele teve um desdobramento e nesse desdobramento ele encontrou uma entidade elevadíssima. nós podemos depreender que é Jesus que vem ao encontro de João nessa oportunidade e se propõe a revelar aspectos do que ocorreria na sequência dos acontecimentos a partir da divulgação do cristianismo. nós sabemos que naquele momento que João viveu, já havia um trabalho feito pelos apóstolos e principalmente por Paulo de Carso, no seu esforço de divulgação da doutrina cristã e desse trabalho havia resultado a fundação de sete igrejas que existiam nessa época. A primeira parte do Apocalipse, ela é fácil de interpretar porque é a mensagem que é enviar dessas igrejas. Entendemos que essa mensagem é de Jesus na orientação àqueles que estavam, então, enfrentando desafios muito fortes, porque ainda era um contexto de muita perseguição e muita intolerância religiosa. Então, Jesus manda o recado através dessa conversa que ele tem com João. E, na sequência, existem também informações sobre eventos que se seguiriam. Mas nossa conversa aqui hoje é só a tentativa de refletir sobre a mensagem que Jesus envia às igrejas e porque temos que entender que igreja não é a organização física. Igreja é a assembleia. Esse é o significado etimológico da palavra igreja que vem do grego, né? Eclésias ou eclesias é a assembleia. Então, Jesus envia esses recados ao grupo de pessoas que, naquele momento, estavam enfrentando o desafio de divulgar o cristianismo num mundo ainda mais difícil do que o que temos agora. E essas mensagens, elas dão algumas orientações que, a meu ver, elas são válidas até hoje. Por isso, a tentativa de analisar o texto nesse particular. Toda a redação, a composição do texto, envolve simbolismos e dificuldades muito grandes para a leitura. Contudo, nós temos, hoje em dia, a facilidade de contar com a internet. E, na internet, quem quiser fazer pesquisas vai encontrar muito material sobre o Apocalipse. Vai encontrar matérias escritas da perspectiva do catolicismo, da perspectiva das igrejas reformadas, da perspectiva do judaísmo. E nós também encontramos na internet a contribuição interessante do nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, que faz uma série de seminários e palestras sobre o assunto. Então, fica facilitado, porque nós podemos compulsar todo esse material e aproveitar as proposições, exilações, observações, e vamos compondo a nossa própria leitura. Então, eu entendo que Jesus enviou mensagens às igrejas, porque, naquele momento, era o comecinho dessa tarefa tão árdua de ampliar para toda a humanidade o conhecimento da doutrina cristã. E aquelas pessoas precisariam de muito empenho, muito esforço para isso. Então, Apocalipse é uma palavra que significa revelação, e é revelação de Jesus para as igrejas cristãs, da primeira parte. A mediação é de João, o evangelista, que nessa época estava numa idade bastante avançada. E esse episódio, quando ele começa a narrar, ele fala de voz de trombeta, ele fala dessa entidade que tem na boca uma espada de dois gumes, são símbolos. E o som de trombeta e a visão simbólica, a visão de objetos, a visão de animais, eles são fórmulas simbólicas que estão vinculadas a toda a história do povo hebreu. Então, para interpretar bem Apocalipse, é preciso também um conhecimento desses símbolos e desse estilo literário que é o Apocalipse. A literatura apocalíptica era muito presente na história do povo hebreu. Então, ter esse conhecimento também é interessante. Mas o primeiro ponto do texto, que é a mensagem às igrejas, e o último ponto do texto, que é o desfecho de toda essa trajetória, são mais fáceis de perceber, porque no último trecho ele vai falar da nova Jerusalém que desce do céu, e nós entendemos então que ele está falando do momento em que se implanta definitivamente na terra essa renovação com base na doutrina cristã que propõe uma nova sociedade fundada na fraternidade, na igualdade, na liberdade, que é o nosso grande sonho, né? Então, esse começo e esse fim são mais fáceis de nós entendermos. Mas, ao longo do texto todo, há muitas indicações de fatos que poderiam ter sido evitados na história humana se a criatura humana compreendesse que uma revelação, uma profecia, ela é dada para alertar as criaturas a fim de evitar a ocorrência difícil. Agora, o Apocalipse, então, faz, de fato, apontamentos que nos dão conta de que se nós tivéssemos entendido, a humanidade tivesse entendido, poderia ter evitado muito sofrimento, muitas ocorrências trágicas, que, na verdade, já aconteceram. Mas essa primeira parte, então, voltando a ela, que é o nosso objetivo, a mensagem às igrejas, ela pode nos auxiliar, porque hoje estamos envolvidos com uma movimentação religiosa dentro das instituições espíritas. E entender o que Jesus disse para as organizações naquele momento também pode nos ajudar, neste momento, a corrigir alguns aspectos que possam estar comprometendo a nossa contribuição. Porque continua o desafio, a difusão da mensagem cristã ao mundo e, atualmente, temos a doutrina espírita que nos traz a chave de interpretação desses textos mais difíceis e de toda a mensagem de Jesus. Allan Kardec chega a dizer, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos textos bíblicos parecem até ininteligíveis porque falta chave para interpretá-los. E essa chave está inteira no Espiritismo. Então, nós usamos esta chave que o Espiritismo nos apresenta para entender a mensagem às igrejas e extrair daí o que pode nos ajudar hoje no entendimento das nossas atividades dentro do movimento espírita para cumprir a tarefa de deixar para a comunidade, para a sociedade, de modo geral, todas as orientações do Consolador Prometido por Jesus. Então, vamos lá. Naquele momento, o João manda recado às sete igrejas. Eram sete igrejas que estavam distribuídas por ali, nas proximidades da Palestina. Então, tinha de Éfaso, de Esmirna, de Pérgamo, de Atira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada igreja recebe, então, a orientação dessa entidade que ele diz que tinha na boca uma espada de dois gumes. A espada de dois gumes, entendemos que é uma fala que tem justeza e também autoridade. Então, é o que faz com que o discurso efetivamente seja eficiente. Então, essa criatura que dá a ele as mensagens é um espírito que tem autoridade e justeza nas suas manifestações. E olhando, assim, o que ele faz de alerta às igrejas, a gente separou aspectos favoráveis e aspectos não muito favoráveis. Por exemplo, para a igreja de Éfaso, é dito que um aspecto positivo que era perceptível no trabalho desta organização era a paciência e a fidelidade aos ensinamentos que foram recebidos. E o aspecto a ser ajustado era a amorosidade. Então, entre os membros, havia uma deficiência desse comportamento amoroso que pode favorecer a ampliação das atividades de uma organização. Então, o alerta para a igreja de Éfaso foi nesse sentido. Para a igreja de Esmirna, houve aviso. A entidade manda um alerta de que ocorreriam grandes tribulações. Então, haveria, certamente, perseguições e naquele tempo era algo bastante violento. As pessoas eram presas, eram recolhidas, eram, às vezes, torturadas, violentadas, eram mortas. Então, haveria essas tribulações, mas que essas provas duras precisariam ser enfrentadas mantendo a fidelidade. Então, parece que o trabalho dessa igreja estava compatível com o que a doutrina cristã propunha. Para a igreja de Pérgamo, destacou-se a fé como um elemento muito positivo do trabalho. Mas foi dado um apontamento preocupante que havia ali permissão para manifestações que se diferenciavam dos ensinos de Jesus. Então, essas manifestações precisariam ser corrigidas. Para a igreja de Tiatira, havia o destaque de amor, serviço e fé na experiência daquela agremiação. Mas havia também tolerância com doutrinas estranhas. É que é muito comum quando uma nova doutrina surge, as criaturas estão condicionadas a outras manifestações culturais, elas vão acomodando a nova com as antigas. Então, essa tolerância com informações, ensinamentos que não se coadunam com aquela nova orientação, estava acontecendo nessa igreja de Tiatira. Para a igreja de Sardes, a mensagem foi do trabalho no bem como muito positivo daquele grupo, mas também um apontamento de desajustes das orientações. da mesma forma, alguma mesclagem com orientações outras que não a da doutrina cristã. A igreja de Filadélfia, ela foi totalmente aprovada, 100% ótimo trabalho, não teve nenhum apontamento antagônico. E a igreja de Laodiceia, ela foi reprovada. Então, não há um apontamento de algo positivo ali. Havia totalmente necessidade de reformulação. A mensagem foi de que o trabalho dessa agremiação estava morno. O trabalho deveria ser ou frio ou quente, nunca morno, porque o morno é intragável. Então, nós fizemos essa leitura buscando esse entendimento. Vejam que uma igreja foi totalmente aprovada, uma outra teve apontamento de adversidades fortes e uma prevenção quanto à fortaleza das pessoas para manter a fidelidade, porque é muito comum diante desse embate as pessoas recuarem, né? E uma delas é mais ou menos estava dentro do trabalho no bem. Três, precisava ajustar quanto à situação de ensinos estranhos permeando a atividade desenvolvida pela instituição. e uma apenas totalmente reprovada. Então, nós precisamos olhar agora se, no caso das nossas instituições, como estamos nós no desenvolvimento do trabalho que nos cabe. Porque a igreja de Laodiceia foi a que recebeu essa mensagem de reprovação, o texto é bastante impactante. É dito assim, que o morno é intragável e, como é intragável, seria vomitado. é muito forte a imagem, mas dá para a gente entender. Quando nós pensamos da perspectiva espírita, que uma organização que se funda à luz da doutrina cristã e, hoje em dia, vamos entender à luz do espiritismo, existe toda uma supervisão espiritual de equipes que vão investir na continuidade desse trabalho, vão amparar os seus trabalhadores e vão atuar fortemente naquele contexto, porque a organização está sediada em um ambiente físico, em uma edificação, mas a organização, na verdade, é o conjunto dos trabalhadores, é aquela empenho, aquele movimento interior de contribuir, essa paixão que nos move, a gente fala paixão no sentido do ardor em relação à obtenção dos objetivos da instituição, todo mundo que trabalha numa organização religiosa espírita, por exemplo, está fazendo isso pelo idealismo, porque é um voluntário, não há uma remuneração prevista do ponto de vista do interesse mediatista para quem trouxe os talentos, o seu tempo, a organização espírita, somos todos nós voluntários. Não existe um sentimento que nos move e esse sentimento é que vai nos fazer nos engajarmos nas tarefas, não é? E trabalharmos ativamente pelo ideal de manter a instituição funcionando, de acolher as pessoas que chegam. Então, precisamos compreender o que é esse frio e esse quente, porque esse contexto de criaturas humanas que estão atuando sob a orientação de seres espirituais, é importante considerar que se essa orquestra, como diz Allan Kardec, comparando a equipe humana como orquestra, se essa orquestra é de músicos que não cuidam da afinação do seu instrumento, que não cuidam de atender a pauta que está sendo proposta, que está sendo tocada. Essa orquestra ela desafinada, ela desafina. E os grandes maestros, como diz Allan Kardec, eles não vão atuar junto aos músicos desafinados por um movimento desses músicos de não cuidar dessa afinação. Então, é preciso que nós estejamos afinados. Então, entendemos essa advertência do vomitado, quer dizer, quando o trabalho da equipe encarnada não se coaduna às orientações espirituais, apesar dos esforços desses benfeitores em investir, em atuar, essa espiritualidade, então, desiste dessa agremiação, desiste desse conjunto e busca incentivar outros que estejam atentos e afinados, entendo, nesse sentido. Então, tentamos buscar aqui, propor uma interpretação para esse frio e esse quente que está dito para a igreja de Laodiceia, o trabalho, ou seja frio, ou seja quente, mas que não seja morno. muitas pessoas entendem que frio e quente tem a ver com essa movimentação que leva alguém a um trabalho voluntário, por exemplo, se eu sou caridosa, se eu sou engajada, então eu sou quente, se eu não me engajo, se eu não me interesso, eu sou frio, mas não me parece que essa interpretação atenda ao que está dito no texto, porque o frio não é excluído, o frio também é bom, o quente ou frio, não pode ser morno, o morno que é excluído. Então, nós tentamos entender esse frio e quente de uma seguinte perspectiva, numa organização, há pessoas que têm um perfil mais identificado com a atuação administrativa, com a organização dos estudos, com a proposição dessas normas necessárias, a disciplina da instituição, toda a organização da parte física, também tudo isso é muito importante, a gente diria que essas pessoas são mais racionais, então vamos dizer que são mais do lado frio, da razão, e há aquelas pessoas que têm um perfil de empenho direto com o público, de estar presente na ação do acolhimento, da orientação, de fazer assistência e a promoção social, de fazer diretamente na prática a evangelização, a tarefa da mediunidade, então essa pessoa, vamos dizer que ela seja quente. Então, qual seria a pessoa morna? A pessoa morna é aquela pessoa que não se mobiliza nem por um perfil de contribuição nessa área, nem para essa, ela frequenta pelos benefícios que ela recebe, mas ela não doa, ela não se ocupa, não se engaja, então diríamos que essa pessoa está acomodada, aí nós vemos o morno mais nessa acomodação que leva a pessoa a usufruir dos benefícios sem se dispor ao engajamento, mas estamos falando em indivíduos, o que ocorre com a igreja é o conjunto, a equipe, a equipe da igreja de Laodiceia teve o seu trabalho avaliado como morno, em termos de instituição, a gente observa trazendo para o nosso conteúdo espírita, para o nosso contexto espírita, as instituições espíritas, elas têm perfil muito diferenciado, tem casa espírita que é mais dedicada à evangelização, tem outra mais dedicada à área de ação social, outras são mais focadas na parte da mediunidade, outra no estudo, são perfis diferentes também das organizações, e todos esses trabalhos são igualmente importantes, então diremos que essas organizações podem estar mais focadas numa área mais fria, vamos dizer, racional, mais ligada ao processamento dos estudos, e numa área mais quente, mais identificada com a ação social mesmo, de participação na comunidade, de visita às pessoas que estão no entorno, de uma atuação mais humana, mais identificada com esse fator do acolhimento mesmo. Todos os dois são bons, frio e quente, fazem parte e são importantes. Agora, qual seria a instituição morna? Seria aquela instituição que se estabelece num local, todos os seus participantes estão ali empenhados no funcionamento da instituição, mas de uma forma protocolar. Cumprem todos os protocolos, orientações, mas essa instituição não se insere na comunidade em que está plantada, alterando a vida dessa comunidade, promovendo mudanças nesse contexto e também essa instituição não se liga às outras instituições da mesma rede para troca de experiências, para compartilhamentos, fica ali, mantendo protocolos impecáveis, mas não fazem diferença no contexto e nós entendemos que é importante fazer diferença no contexto, né? É importante que nós sejamos onde estivermos as cartas vivas de Jesus para a humanidade. Isso significa atuar fortemente no contexto em que estamos inseridos, imprimindo mudanças no sentido dessa implantação desse novo sistema social mais fraterno, mais igualitário, com possibilidade de viver a liberdade que é possível no mundo de provas e expiações de uma forma adequada, responsável. A liberdade absoluta não é possível, porque nós estamos presos a contingências limitadoras, mas existe uma liberdade possível na comunidade dos seres que habitam mundos de provas e expiações e construir isso depende de que plantemos na estrutura a fraternidade, porque é a fraternidade que vai gerar a possibilidade da igualdade, o entendimento de que todos somos irmãos e da vivência da liberdade sem que um desrespeite o espaço do outro. aí nós temos a configuração do reino de Deus implantado na terra quando a nova Jerusalém finalmente vai se mostrar presente aqui na realidade dos homens, significando aí uma nova ordem social mais justa e mais fraterna. Mensagem de João no Apocalipse as igrejas seja frio, seja quente, não seja morno, não seja protocolar, não seja acomodado, seja efetivamente uma mensagem viva de Jesus para a comunidade onde você está plantado. É assim que cada um de nós vai contribuir para a criação desse tempo novo de paz que todos desejamos, não é assim? Então, e pelos dos próximos capítulos, quem sabe, em outras oportunidades, analisar outros aspectos desse texto tão instigante que Jesus nos abençoe a todos e nos fortaleça e ouça aquele que tem ouvidos de ouvir essa mensagem tão desafiadora. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus amigos. Tchau,